Música É assim, quero começar este segmento por esclarecer que, sim, é verdade, os bols até agora tiveram um schedule fácil. Jogámos Detroit duas vezes, jogámos com, acho que foi os Cavs, já não sei, e jogámos com o Toronto no outro dia, que são equipas que não são as minhas equipas. Mas, dizendo isso, os bols estão undefeated, a única equipa undefeated no East. Primeira vez que os bols começam 4-0 desde 97. No East, sim. E, é a primeira vez, desde os tempos de UCLA, que o Zé Clavin tem uma 4-game winning streak. Então, para vocês verem como é que estes últimos anos os bols têm sido top. Por isso, eu vou aproveitar que a minha equipa está a jogar bem. E, nem o Lucani, nem o Sandy não podem falar nada, porque as vossas equipas não estão undefeated. Por isso, até lá. Equipas, o Sandy tem terceiro lugar. Aqui na grupo. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir nenhum slander na minha equipa. O William também não pode falar nada da minha equipa. A equipa dele está below 500. Aqui é o Unicone undefeated. Vou usar esse belt até a perder-me. Mas, agora, falando mais a sério, os bols estão a jogar bem defensivamente, melhor do que... Pronto, também, como eu disse antes, estivemos contra equipas mais fracas, entre aspas. E não se pode tirar, sim, tanto dos jogos até agora. Nós vamos ter agora um stretch mais difícil, porque aí é que eu acho que vai dar para termos uma avaliação melhor do quão boa a equipa dos bolsos. E aí é que eu acho que vai dar para se ver. Mas estou satisfeito até agora. Acho que defensivamente estamos muito bem. O Caruso tem sido uma grande adição. Ele e o Lonzo têm feito uma grande diferença defensivamente. Sinto que o Zé Clavinho também melhorou nesse aspecto defensivamente. Claro que ele não é o Lonzo, nem o Caruso. Mas acho que melhorou defensivamente também com o time USA. E ele tem vindo a melhorar todos os anos. Mas um bocado defensivamente já não acho que ele seja uma completa liability, como ele era nos primeiros anos dele em Chicago, em que era basicamente defender com menos um. E acho que defensivamente estamos bem. Somos uma equipa scrappy, muitos steals, interceptions. Muito a isso deve-se... Lonzo, Caruso, Javante Green, Patrick Williams têm feito o seu papel. E, sobretudo, o jogo de ontem contra os réperes foi um jogo que eu disse até no grupo. Que o William sabe que era uma coisa que aconteceu muito no ano passado. Os bolsos chegavam a essa altura dos jogos. E, basicamente, davam um choke e perdiam os jogos. E perdemos muitos jogos assim no ano passado. E uma das razões para isso é que nós só tínhamos o Zé Clavinho. E ele não tem experiência e fazia alguns turnovers. E agora tendo alguém como o DeMar DeRozan, como se viu no jogo contra os Toronto Raptors, que tem aquela calma, que diz, não, ok, agora vou pegar, vou one-on-one, mid-range, vou marcar. E tem essa calma, pode ir. Ele vai à linha de lances livres, que é um dos poucos jogadores que conseguiu manter o rate dele de ir à linha de lances livres. Desde que mudaram a estratégia. Isso me deu. E ele até tem lançado bem de trifle, surpreendentemente. Ele não lançou muitos, mas os que lançou correram bem. Então, acho que sim, que a adição dele tem sido muito benéfica. Até também pela experiência que ele traz ao plantel. De resto, tem todos estado bem. Acho que o nosso rookie também tem bom potencial. O Ayo, ele... É sério, eu não conheço. Não, mas é normal. Ele foi second round, o nosso rookie desse ano. Ayo do Somo. Ele tem potencial e tem jogado alguns minutos. E acho que quando chegar o fim do ano, ele pode tirar o lugar do... do Treiborne Jr. como o nosso wing do banco. Mas pronto, é isso. Tirou o lugar de quem? Treiborne Jr. Sandio. Sandio, não é isso aí. Treiborne Jr. Sandio. Não tem nada que pode falar da minha equipe. Vocês perderam com o Serlando Magic. Eu não quero ouvir. Mano. Grande jogador. Paul Anthony, crack. Isso, ok. Mano. Vocês perderam para alguém que está me matando. Mo Bamba mesmo. Vocês perderam para Mo Bamba em Friends. Wendell Carter, Bulls Reject. Assim está bom. Ah, não faz isso. Jalen Suggs. Não, jogar bué. Eu sei que sexta... sexta-feira, quinta até, vais falar a verdade. Vai te mentir. Vamos jogar? Não, não, não. Eu quero ouvir o Suggs falar. Vai te mentir. Não, vai falar a verdade. Não, vai te mentir. Diz, diz. Tainy, vamos ganhar. Não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu me derrubo o número um no norte. Ninguém está perto. Bulls Clear. Não, mas agora é para ser, tipo... Eu só quero adicionar nesse assunto dos Bulls o seguinte. O motivo pelo qual eu não puse os Bulls, tipo, como um dos meus tópicos, como surpresa, é pelo simples facto de... Epa, não me surpreende os Bulls estarem 4-0. Eu sei que o André vai ficar logo chateado por eu dizer isso, mas pronto. É assim, para ser sincero, os Bulls estão até no início do calendário um quanto pouco aceitável para o tipo de equipa que eles têm. Jogaram duas vezes com os Pistons e uma vez contra os Pelicans. São duas equipas que, querendo ou não, não são a grande coisa. E depois tiveram o privilégio de jogar com os Raptors. Esse jogo, quando eu fui ver, e estávamos a discutir, eu disse ao André que seria um jogo que, em termos ofensivos dos Bulls, eles seriam testados. Porque os Raptors, de momento, não têm uma equipa com um poder ofensivo muito forte. Mas, defensivamente, eles acabam de ficar com o DNA do treinador, que é o Nick Nurse, que é um excelente treinador para mim. Passei a gostar muito dele. Confesso que é um dos meus treinadores favoritos da NBA, pela forma como ele preserva uma das coisas que, hoje em dia, já não se dá tanto valor, que é a defesa. E eu gostaria de dizer que os Bulls, ali na parte final, foram testados. Foram bem testados. Foram muito bem testados. Os últimos dois minutos do jogo foram interessantes. E digo-vos que... Já, vocês escaparam ali. Se aquela bola do Van Vliet entra, o Bulls é meme por um mês, mano. Porque a forma como o Bulls voou... Estava tudo controlado. Foi perfect defense. Mas vai ser um bom jogo para o Billy Donovan, se for um bom treinador. Coisa que eu não acho que seja. Para ensinar. Porque vocês, do nada, desligaram do jogo. Desligaram do jogo. Eu acho que... Não é surpreendente ver o Caruso e o Lonzo a darem se bem. Já tinham jogado juntos e os dois são muito bons a defender. Não é surpreendente ver o Lonzo a tomar uma postura mais de shooter. Mas se bem que agora já está a fazer mid-range. Também acho que isso é muito bom. Os Bulls têm lançado muito mid-range. É. Acho que estamos... E somos um dos últimos em 3-pointers. É. E estou a gostar da forma como o Zé Clemente está. Porque não mudou nada. Eu acho que os Bulls, para mim, tipo... Nada do que eu estava à espera do início... Está a ser surpreendente. Está aí tudo de acordo com o que eu esperava do início da época dos Bulls. Lucas e Nissanjo. Epá. Só adicionei ao que o William disse. Também não estou... Estou um pouco surpreendido porque não estava à espera do Foy, não. Mas estava à espera do um bom início deles. Epá. Eu concordo com o William de não estou surpreendido pelo facto de que... Era uma equipa que eu já esperava que fosse ceder um bocado. E estava a ver, no início da época, a Buey de Rankings a dizerem Bulls nem chegarem no top 8. Não entrarem nos playoffs. E eu não percebia isso de uma equipa que tinha 3 All-Stars que... Após argumentar que estão... Se estão ou se não estão no prime, no top ou se já entrosam bem ou whatever. Mas são 3 All-Stars que ainda têm coisas para dar à equipa. E depois adicionaram o Lonzo que... Entra bem aí no meio. Adicionaram o Caruso que é um bom trabalhador. E não estava a perceber o porquê de ver Rankings que não incluía os Bulls nos playoffs. E agora, epá, com o início da época, em termos de calendário que estão a ter, não esperava muito menos do que vitórias. Mas concordo com o André quando ele diz que são jogos que o ano passado iam perder de alguma forma. Porque tu vês que quando a equipa ainda não está no seu potencial completo, esses jogos close, quando a outra equipa começa a voltar, entregam rápido. Entregam muito facilmente. E ver que os Bulls conseguiram aguentar o push dos Toronto, acho que é um bom sinal. E quero continuar a ver o que eles vão fazer. Principalmente na quinta, né? Olha, continuando... Então, já que já estamos aqui nas surpresas, vamos continuar, né? Outra surpresa que também acho interessante, está a ser... A ministra é um jogador. O Chris Duarte, dos Indiana Pacers. Surpreendo-me ver a forma como ele entrou, como ele intrusou-se na equipa. Então, acaba para mim, tipo, por mostrar que ele pode ser... Sei lá, tipo, quando eu o vejo com a bola, ele faz-me lembrar um outro Middleton. Estava vendo, não sei se estão a fazer entender. Ele faz-me lembrar um outro Middleton. Small guard ali. Que, é pá, é fearless para lançar. E, é pá, acho que para o rookie ter uma confiança muito boa, muito alta. Me já surpreendeu logo no primeiro jogo contra os Hornets. Surpreendeu contra os Bucks. E acredito que também fez um bom jogo contra os Miami Heat. Também fez um bom jogo contra os Miami Heat. Ou seja, os Peixes acabam por encontrar uma outra arma ofensiva. Só assim. Ele está a fazer uma média de 16, 18 pontos, tá bom? Tá bom, tá bom. E acho que tem sido dos rookies que tem mais chamada a atenção. Ele, o Evan Mobley, também tem estado muito bem. Na exceção do último jogo dele, que foi contra os Nuggets. E depois tem um outro que também acho que está muito bem. Scotty Barnes! Acho que, como já tinha dito, é um jogador para termos atenção. Não acredito que vai estar na lista de melhores rookies deste ano. Não acredito. Porque eu acho que é um jogador onde vamos ver o rendimento verdadeiro dele a longo prazo. Acho que é um jogador que vai estar preparado para estar nos grandes palcos dentro de uns 3, 4 anos. E os Toronto Raptors são uma boa equipa para poder desenvolver esse tipo de jogador. Lembrar que Kate Kanin... Ah? Fala, fala, fala. Também vi, André. Tembo Alka acabou de deixar cair alguém. Não vi que... Mas... Desculpa, deixa ok? Muito rápido. Deixou cair o Maxi. Ah, ok. Ah... Mas desculpa ter interrompido o vídeo. Também queria dizer... Tu tinhas acabado de falar do Scotty Barnes. Eu acho que, tendo visto o jogo dele ontem, eu consigo ver o potencial todo que ele tem. É muito bom playmaker, é muito atlético, longo. O único problema dele mesmo é marcar. Mas eu acho que isso, sinceramente, vem com o tempo. Ele tem as tools necessárias. E está na equipa... Na melhor equipa que ele podia estar. Tipo, se tu me desses um rookie desse tipo, e dissestes qual é a melhor equipa que ele pode estar para desenvolver. No caso dele, seria sem dúvida os Toronto Raptors. Porque ele está naquele molde dos jogadores que eles já desenvolveram. Vieram que eram jogadores, basicamente, que não tinham assim... Não eram tão bem vistos como o Fred Van Vliet, o Siakam... Mesmo o Kyle Lowry, não tanto, mas um bocado. Que quando ele chegou, nunca tinha estado no NFL, o que ele depois chegou. Mesmo outros Chris Boucher, outras pessoas, assim, dos jogadores que têm algum potencial e são assim bons. São 10 power forward. Deixa o negócio em paz, cara. Não podia deixar pra trás. Não podia. Se tu é tão early na temporada, tem tantos jogadores que não estão na verdade. O Major Copium. Só desculpa, Luquinha. Disse foi na hora. Não, desculpa nenhuma. Não acredito nesses. Mas, sim. Eles conseguiram tirar o melhor desses jogadores. Eu não tenho dúvida nenhuma que vão conseguir tirar o melhor do Scottie Barnes. Acho que, daqui a uns anos, essa dupla, O.G. Ananobi e Scottie Barnes, vai ser... Se já ontem foi muito chato jogar contra eles, ver a minha equipa a ser clamped-up pelo Scottie Barnes e pelo O.G. Ananobi. Eu nem quero imaginar, daqui a uns anos, quando eles já tiverem mais experiência e mais... E mais ajuda à volta deles. Vai ser mesmo muito chato. Mas, é isso. Outro jogador também que eu queria falar, que eu vos disse no grupo, que ia ser o breakout year dele, escolhido no Fantasy. Estou mesmo preparado para a revelação dele este ano, que é o Jamorant. O Baby D'Heroes. Está a ter, até agora, o melhor começo que ele já teve na carreira dele. Sinceramente, pelo que eu ouvi dele, parece que ele adicionou mais armas ao jogo dele que ele não tinha antes. Ele parece-me estar mais crafty à volta do sexto. Tem mais ângulos que ele está a explorar que não tinha em outros anos. Antes ele era muito tentar só dancar em cima de todo mundo. e agora eu consigo ver mais ele explorar ângulos. Faz mesmo lembrar o Derrick Rose em que nem tudo é para dancar e mais vezes o lay-up é a escolha mais acertada. E também parece-me que melhorou o jump shot dele. E, epá, se o Jamorant consegue lançar consistentemente de triplo, acho que vai ser scary hours. e aproveitar as falatas aliás, o William Mack tem a que falar dele. Do do único one and only Tyler Hero. E o que ele tem feito? Não, já vamos entrar no Tyler Hero! Já vamos entrar no Pai Grande. Não, hoje o episódio pode... Olha, se eu tiver escudar o nome desse episódio agora, tipo, freestyle. Surpresas e coisas de graças. Bom nome, curto e objetivo. Yeah, surpresas e de graças. Mas, é, quanto a outro rookie, epá, assim, só houve um jogo mesmo dele que eu fiquei maluco. E, antes de eu entrar para aí, eu queria dizer não. Boa análise aí do Jamorant. Não sei se vai ser bem o breakout, e o Jamorant é falta de Jamorant ter consistência. Ela agora pode começar a jogar muito, mas, a qualquer momento pode baixar e voltar àquilo que eu já tenho visto. Mas, pá, não duvido nada, ele é um excelente jogador. Tem um pena dos filhos do Baysmore, se é que tem. Tem um pena da mãe do Baysmore, pena dos irmãos, irmãs, primos, primas, qualquer familiar que foi ao estádio ou ficou em casa a ver o jogo, porque, assim, eu tenho o tornozelo do Baysmore, acho que ainda está em fase de recuperação. Acho que está em fase de recuperação, porque o Jamorant fez de tudo e mais alguma coisa no Baysmore. Mas pronto. agora, quanto ao outro jogador, que foi o Jalen Green, acho que o Jalen Green fez um excelente jogo contra os Boston Celtics. É pá, o homem fez oito triplos, bateu o recorde do rookie com mais triplos feitos na franchise e igualou o recorde do rookie com mais triplos feitos numa época que foi o do Anthony Edwards no ano passado, oito e... Só apenda ele ter sido trash nos outros jogos. Os outros jogos ele só fez nove, nove pontos, seis, ok, mas isso faz parte do processo de maturação. Mas já... Eu tenho ele no meu fantasy e estava a esperar demais nesses primeiros jogos. Já, mas pronto, eu entendo. Mas, já deu para ver que o homem em transição é muito rápido, muito rápido com a bola e mesmo o atleta dele, eu acho que é diferente do já. Tipo, eu não estou a dizer que é melhor, mas há alguma coisa ao ver os dunks dele que fazem dizer, já, é diferente do já. Tipo, tem uma outra forma de, tipo, tu analisar os dunks dele. Tipo, a forma, ele fez dois dunks dois dunks em transição contra os Boston Celtic e foram bem bonitos. É mais alto? Não sei se é bem isso, mas... Dois saltam muito, mas ele é mais alto, então, ele consegue para a bola com mais força. É isso que quer dizer? Eu não sei bem te dizer, mas, tipo, só sei que ao ver o dunk é para ficar mais bonito. Estás a ver? De ver. Fica mais bonito. depois também tem outras coisas para destacar. Boa, tipo, já que estamos a falar dos rookies, tem o Josh Giddy que finalmente teve um bom jogo para os standards do KC. E o Kate Cunningham ainda está por aparecer. Dizem que está preparado para preservar a cultura vencedora do Detroit. Não sei que cultura é essa dos últimos anos, mas pronto. Mas já. E, epa, agora entrando para uma parte mesmo interessante. Tyler Hero! Mau! Bucket! 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 Vão desmentir todos, porque eu guardei a mensagem de cada um de vocês quando ele disse que ele tem de tudo para estar num nível mais acima do que ele atualmente tem. Vocês riram, mas vocês vão desmentir. vão... guardar essa mensagem para sempre. Não, eu não digo que ele vai estar no nível do... A crítica do Ja possa estar, porque o Ja ainda não provou nada. Mas do Luca e do Trey... Não é muito do Ja, não. Eu não posso dizer que não. Simplesmente o que acontece é o seguinte, eu acho que nós temos essa opinião pelo fato de ele ser um role player nos memes e os outros são tipo franchise players. Então, a forma como nós vamos olhar e tipo vamos avaliar vai sempre ser diferente. So I get you. Tipo, eu percebo. at the same time para um role player que é o Isakeli hoje em dia, ele está fazendo melhor do que muito starting. Starting, do que muito starter. Tipo, o Yuval tem jogado muito bem. Acho que só não teve bem foi no jogo contra os Pacers. Se não, eu estou em agora. Ele ali esteve mal. Então, tem sido interessante ver o Yuval. Acho que esse vai ser o ano em que vamos voltar a ver o Yuval da primeira época. Mas acredito que ele tenha muito para provar. E o que eu continuo a dizer, o ano passado foi uma época um bocadinho atípica porque os BAM Heat e os Lakers querendo ou não foram as equipas que menos descanso tiveram e os Heat ainda por cima tiveram um problema de Covid e essas outras questões. Por isso, eu percebo de certa forma as dificuldades que a equipa até sentiu. Mas acredito que este ano seja o ano do Taylor Hero também. E... Taylor Hero é melhor que o Shea. O Shea, o Shea, tudo bem. Para todos os fãs dos OPC do grupo do Fantasy, se aqui são as opiniões do William, eu não me não me identifico necessariamente com tudo o que ele diz. Por isso, se quiserem ofender alguém, podem ofender o Yuval. Sándio, também, não está dizendo nada. Não, vamos perguntar algo. Concordo com o André. Sándio, vamos, antes de entrarmos para... o可是 caro, o hermã, não está sendo o homem do回去. Obrigado.